Ocorrências policiais. Oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro Carpipou que tá pegando aí. Gildomar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK oito cento e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Arte. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa vasos de troca no Gildomar Baterias. JK oito cento e oitenta Jardim Panorama em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Atenção, aceitamos pagamento somente em dinheiro. Atenção, casa de carnes Barra Alegre, ofertas válidas para esta sexta-feira, dia dezenove. Picanha Alcatra completa, trinta e quatro e noventa e nove o quilo. Contra filé, trinta e cinco e noventa e nove o quilo. Chão de fora, o lagarto peça o pedaço, vinte e sete e noventa e nove o quilo. Maçã de peito peça o pedaço, vinte e sete e noventa e nove o quilo. Alcatra de boi, peça o pedaço, catorze e noventa e nove o quilo. Fica do bovino, peça doze e noventa e nove o quilo. Costela suína com lombo, peça o pedaço, onze e noventa e nove o quilo. Pernil, peça o pedaço, onze e noventa e nove o quilo. Tocinho, pele, sete e noventa e nove o quilo. Kit feijoada, quatro e noventa e nove o quilo. Casa de carnes Barra Alegre, atendimento de segunda a sábado, de oito a seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um Barra Alegre e Patinga, três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Sabe carnes, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Um adolescente de dezessete anos foi vítima de bandidos na rua Jordão, no Canaã e Patinga. De acordo com o adolescente, ele se encontrava em via pública quando foi abordado por dois indivíduos, sendo um negro e gordo e o outro branco, ensinando a estar armado. Anunciaram o delito, roubaram dele o telefone celular. Os militares sem rastreamento identificaram um dos autores através de imagens de câmeras de segurança, sendo ele localizado e apreendido, menor de dezesseis anos. Ele informou que o telefone subtraído havia ficado com seu comparsa, o infrator conduzido a delegacia de plantão e a polícia prossegue em rastreamento para localizar o segundo envolvido. No bairro Canaã, em Patinga, uma menor de treze anos, sentiu-se mal em via pública, sendo socorrida por uma guarnição do corpo de bombeiros até o hospital municipal. Após ser atendida, a estudante alegou aos militares que desde os cinco anos de idade, vem sendo abusada sexualmente por dois homens, um de cinquenta e três e o outro de sessenta e cinco anos, que são casados com a prima e tia dela. Eles também abusam de outras crianças da família e que da última vez, há cerca de vinte dias, teria tido conjunção carnal com um deles. Ela não soube dizer qual dos dois. A jovem foi encaminhada ao hospital Márcio Cunha, onde ela mudou a versão do último abuso, alegando que o autor teria apenas passando as mãos em suas partes íntimas. Em razão do tempo decorrido deste último abuso, não foi possível fazer uma avaliação clínica pela médica que atendeu, sendo colhido material para exames. A vítima ficou sob a guarda do conselho tutelar, uma vez que a mãe encontra-se presa e o pai internada em uma clínica de recuperação. Ainda durante a conversa com os PMs, a vítima alegou ter falado sobre os abusos aos familiares. Porém, eles não acreditaram nela e que, em razão disso, teria tentado suicídio algumas vezes, que as dores abdominais seria devido à ingestão de diversos comprimidos. Os dois suspeitos ainda não foram localizados pela polícia e o caso encaminhado para a polícia civil fazer uma melhor investigação. Na zona rural do município de Caratinga, noite de ontem, os feritares foram informados sobre o indivíduo suspeito, conhecido como Marcos Vinícius, 19 anos. Ele foi visto em atitude suspeita, carregando uma sacola contendo grande quantidade de droga. Olhava de um lado para o outro, em seguida, entrou em uma mata no córrego Boa Vista. Os feritares foram até o local denunciado, realizaram a barredura em meio à vegetação e encontraram enterradas em pontos diferentes, duas balanças de precisão, duas porções e uma barra e meia de maconha, além de cinco porções de cocaína. O suspeito não foi encontrado e os materiais encaminhados à delegacia de plantão em Caratinga. O veículo suspeito abandonado fizeram um contato com a PM. Os militares foram ao local e verificaram que se tratava do carro furtado no dia 16, na rua Tomás Edson, no Cidade Nobre, em Ipatinga. Na ocasião, o proprietário de 43 anos deu queixe de furto. Ele informou que o fato aconteceu em frente à casa dele. O veículo foi removido ao pátio credenciado. No centro da Ipatinga, um suspeito de furtar em comércio, foi preso pela PM. A reportagem é de Jota Passos. A participação do cabo Douglas Moreira, ele que trouxe na noite de ontem, conduzido o cidadão e pesa contra esse cidadão, a acusação de furto em um estabelecimento comercial. Nós fomos solicitados pelos vigilantes do supermercado Bretas, onde, segundo eles, constava o monitoramento de um cidadão que havia subtraído a peça de carne do supermercado e colocado dentro de uma bolsa. Após verificarmos o circuito interno de monitoramento, começamos a patrulhar, passamos para todos os viatores do setor, começamos a patrulhar com vistas voltadas a esse cidadão, sendo que o próximo à rua Uberaba, que foi abordado pela POP, do setor 1, e nos chamaram para fazer a condução da ocorrência. E esse cidadão já era conhecido a polícia? É, o cidadão é conhecido aqui do meio policial, uma vez que tem a prática de furto, uso de drogas, essa pequena traficância aqui da região. Vocês viram no circuito interno do estabelecimento, rapidamente já praticamente identificou. É, o policial é mais atualizado justamente para poder a polícia ter uma maior identificação da marginalidade e também estreitar laços com a comunidade ordeira. Repórter J. Passos. Policiais da primeira delegacia regional de polícia civil com sede em Patinga, desencadearam ontem a operação policial denominada Vetros 2. De acordo com o delegado regional Tiago Alves, o objetivo da operação foi combater crimes contra pessoas idosas. A primeira etapa aconteceu na semana passada, quando foram vistoriados os asilos em Patinga. Nesta segunda fase, equipes das delegacias de Patinga, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano e Timóteo, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em residências dos investigados por crimes praticados contra os idosos, feitas 14 visitas a idosos com suspeição de serem vítimas de maus tratos. Em Coronel Fabriciano, as equipes trabalharam sobre o comando do delegado Washington Alves, que continua investigando a morte de um idoso de 62 anos, executado com tiros na cabeça em setembro deste ano, no bairro São Domingos. Os trabalhos em Patinga foram coordenados pela delegada Amanda Pereira Moraes. Em Santana do Paraíso, o comando foi da delegada Thalita Martins Soares. Em algumas residências, a polícia civil fez doações de cestas de alimentos. Já em Timóteo, o delegado Gustavo Henrique esteve à frente dos trabalhos, feitas visitas em locais onde pessoas idosas estão em situação de vulnerabilidade. Não houve registro de presos. No total de vinte e quatro policiais civis, em oito viaturas, trabalharam na operação vetos dois. E aí, parceiro, carro pipou, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, e não pega. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa vasos de troca no Gil Domar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama em Patinga, três oito dois um oitenta e setenta. Bateria KF. E atenção, 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 casa de carnes, barra alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Atenção, aceitamos pagamento somente em dinheiro. Atenção, casa de carnes, barra alegre, ofertas válidas para esta sexta-feira, dia dezenove. Picanha, alcatra completa, trinta e quatro e noventa e nove o quilo. Contra filé, trinta e cinco e noventa e nove o quilo. Chão de fora, o lagarto, peça o pedaço, vinte e sete e noventa e nove o quilo. Maçã de peito, peça o pedaço, vinte e sete e noventa e nove o quilo. Alcatra, dianteira, completa, peça vinte e três e noventa e nove o quilo. Costela de boi, peça o pedaço, catorze e noventa e nove o quilo. Fica do bovino, peça doze e noventa e nove o quilo. Costela suína com lombo, peça o pedaço, onze e noventa e nove o quilo. Pernil, peça o pedaço, onze e noventa e nove o quilo. Tocinho, pele, sete e noventa e nove o quilo. Kit feijoada, quatro e noventa e nove o quilo. Casa de carnes, barra alegre, atendimento de segunda a sábado, de oito a seis da tarde. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um, barra alegre e Patinga, três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Sabe carnes, nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta.